Oi amiguinhos, bem vindos ao nosso canal e chegou mais um dia de Tia Fla versus Produção disputando torre de sorvete. Quantas bolas de sorvete você consegue empilhar? Tem 12 bolas para a gente tentar, Produção. Dá para os amiguinhos de casa, Produção. Xim, lá vem ele de bicicletinha. Cuidado, Produção. Mas olha o que ele fez, amiguinhos. Derrubou tudo. Tem que treinar mais, Produção, senão você vai se machucar. Dá para os amiguinhos de casa, Produção. Não, esse não é para comer, é para jogar. Dois jeitos de brincar. Primeiro, junte os seus amigos e tente empilhar as 12 bolas de sorvete. O jogador que conseguir fazer a maior torre, ganha. Não, acho que o segundo é o mais legal, Produção. Com a casquinha na base, cada jogador deve adicionar uma bola de sorvete na torre de sorvete. Pode escolher o seu sabor preferido. Quem deixar a torre cair, perde o jogo. Acho que isso é mais legal, né? Muito emocionante. Está preparado, Produção? Essa é a base para segurar a casquinha. Dá vontade de dar uma mordida nessa casquinha, Produção. Não, Produção. A Produção está tentando comer o sorvete, amiguinhos. Não pode ficar colocando essas coisas na boca, Produção. Vem também o pegador de sorvete. Olha que bonitinho, mostra a parte de cima. É só você colocar em cima da bolinha de sorvete que você escolher e colocar na casquinha. Produção vai uma vez, depois é a vez da tia Flá. Escolhe uma bola de sorvete e vai empilhando. Quem colocar e deixar cair, perde. Se cair uma bola ou mais de uma bola, perde do mesmo jeito. Tá bom, Produção? E o vencedor ganha um prêmio surpresa. Hoje eu estou torcendo para você ganhar, Produção. Não vou falar. Vamos começar? Eu começo, Produção. Vou escolher o meu sabor favorito. Chocolate. Pronto. Sua vez, Produção. Será que vai cair? Não caiu. Outro sabor que eu adoro. Morango. A gente pode deixar umas armadilhas, amiguinhos. Deixar uma bola um pouco de lado. Pronto, Produção. Sua vez. Vai cair? Vai cair. Ah, não. Eu preciso torcer para você ganhar, Produção. Vai ser uma super surpresa. Quase caiu, amiguinhos. Pronto. Já arrumamos o sorvetinho tudo ali atrás. Agora vai qualquer sabor. Calma, Produção. Está balançando. Vai cair. Segura. Consegui. Mais uma bola para a Produção. Vai cair. Vai cair. Está balançando tudo, Produção. Conseguiu. Ai, que medo. Acho que vai cair comigo. Está ficando muito difícil, amiguinhos. Porque você encosta e começa a balançar tudo. Consegui. Deixa eu contar quantas bolas já conseguimos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bolas de sorvete. Mas ainda tem cinco. Será que você consegue, Produção? Está com medo, hein? Oh, nem balançou. Suave, Produção. O meu também vai ser suave. Já. Agora precisamos filmar de cima para enxergar toda a nossa torre de sorvete. Sua vez, Produção. Está muito alto. Vai cair. Não caiu. O que você fez, Produção? Balançou e não caiu. Está dando vontade de tomar um sorvete desse tamanho. Agora só tem duas bolas de sorvete. Vai essa. Ai, eu estou com medo, Produção. Concentração. Não pode tremer a mão. Se não, cai tudo. Última bola, Produção. Se você conseguir, a gente empata e joga de novo. Se você derrubar tudo, já era. A tia Flá ganha e ganha o brinde também. Você trouxe um brinde? É legal? Então tá bom. Sua vez. Já. Eu acho que vai cair, amiguinhos. Produção está com medo. Já está tremendo. Conseguiu. Então empatou. Vamos outra. Agora precisa ser rapidinho, Produção. Você começa, Produção. E dessa vez tem que ser bem rápido. Ai, que medo, amiguinhos. Não pode ficar escolhendo e nem demorando para colocar. Você está demorando, hein, Produção. Pode ir rápido. Ah, eu não acredito. Você deixou a armadilha, né, Produção? Colocou torto o último. Tá bom. Agora, amiguinhos, se preparem que chegou a hora do prêmio da Produção. Toma, Produção, que você vai precisar um copo com água, um saquinho. Calma, que agora você vai ver. E feijõezinhos de todos os sabores do filme Harry Potter. Para quem não sabe, cada feijãozinho tem um sabor e pode ter uma surpresa bem desagradável. Quer sim, Produção? Esse é seu brinde. Pode ser uma coisa muito boa ou muito nojento. Abre e mostra os sabores atrás da embalagem. Quantos? Deixa eu ver. Olha os sabores, amiguinhos. Banana, pimenta preta, blueberry, meleca. Ih, Produção, eu acho que é meleca de nariz. Algodão doce, cereja, canela, sujeira, minhoca, cera de ouvido, grama, maçã verde, marshmallow, ovo podre, salsicha, limão, sabão, tutti-frutti, vômito e melancia. Boa sorte, Produção. Eu vou pegar para você, Produção. A Produção já está segurando o saquinho com medo de vomitar. Feche o olho. Você não vai poder ver a cor. Eu vou te dar. Você experimenta e fala se é bom ou não. Olha, amiguinhos. Pode colocar na boca. Sem olhar. Produção, está com medo, amiguinhos. É bom? É, esse era bom, Produção. Algodão doce. Agora, feche o olho de novo. Segura o saquinho aí, Produção, para não sujar aqui, hein. Mais um. Ele está com medo, amiguinhos. Ele já pegou o saquinho, amiguinhos. Ele está fazendo cara feia. Muito ruim, Produção. Tente adivinhar o sabor. Hein? Não acertou. Ele falou grama. Acertou, disse que mais ou menos. Amiguinhos, Produção aceitou o desafio da Tia Flá. Experimentar os piores. Mas, para isso, deixem bastante like nesse vídeo. Assim, a Tia Flá faz mais desafios para a produção. Ele está falando que vai fazer em homenagem aos amiguinhos que sempre deixam like nos vídeos. E, se tiver muitos likes, ele participa de mais desafios bem loucos. Está com medo, Produção? O primeiro que você vai experimentar é meleca, sujeira, minhoca, salsicha. Salsicha é bom, mas deixa. Bala com sabor de salsicha não deve ser bom, não. Sabão, cera de ouvido, vômito e ovo podre. Pode começar, Produção. Já deixe seu like, amiguinhos. Meleca. Eu acho que é meleca de nariz. É bom, Produção? Mais ou menos? Produção está falando que é ruim, mas engoliu. Então, não é tão ruim assim. Já está tomando água. Eu acho que você vai vomitar. Próximo, sujeira. Vamos ver se você vai gostar. Parece que quando coloca na boca, não sente sabor. Mas depois que morde, ele começa a fazer careta. Não é ruim? Nossa, que cheiro de sujeira. Que cheiro forte de terra. Produção disse que não é horrível, mas que também não é gostoso. Que esse até dá para engolir. Minhoca. Vamos ver se você consegue engolir uma minhoca, Produção. O cara da Produção, ele quer chorar. Produção falou que o pior é ficar imaginando a coisa, mas que o sabor também não foi tão ruim assim. Salsicha. Nossa, mas está um cheiro horrível isso aqui, Produção. Ele está baforando em mim, amiguinhos. Salsicha deve ser até saboroso, se você gostou de minhoca. Produção falou que esse tem muito sabor de salsicha. Que o ruim é essa mistura de doce com sabor de salsicha. Mais um, Produção. Sabão. Produção está querendo desistir, amiguinhos. Deixem mais likes para ele enfrentar outros desafios aqui no canal. Sabão. Para limpar sua boca, Produção. Produção falou que esse parece que deu uma lambida no sabão. Ai, que cheiro de sabão mesmo. Produção falou que esse também não é dos piores. Não é ruim, mas ele também não gostou. Produção, agora sim, são os três piores. Cera de ouvido, pode pegar. Isso está mais para Mico do que para Prêmio, né Produção? Mas você já me trollou também. E aí, cera de ouvido? Ai, eu vou tampar meu nariz. Não quero mais sentir esses cheiros. Produção disse que não sentiu o sabor de cera de ouvido. Mas você já comeu cera de ouvido? Vai então, o próximo. Vômito, Produção. Será que agora que você põe tudo para fora? Se você passar mal, põe o saquinho na frente, hein Produção. Já. Produção está pedindo um tempo. Produção falou que está com medo, amiguinhos. E aí Produção, ele está fazendo careta, amiguinhos. Mas não está passando mal. Ih, a careta está piorando. Joga fora, Produção. Joga fora, Produção. Engoliu. Até agora esse foi o pior. Foi a sua... Foi, né? É. O pior foi o que mais fez careta. Está preparado para o ovo podre. Produção falou que esse parecia aqueles salgadinhos de queijo, tipo isoporzinho. Mas muito fedido e muito forte. Então é mais para chulé, Produção. E agora? E o ovo podre? Vai enfrentar? Isso mesmo, Produção. Amiguinhos, deixem mais likes. Se ainda não deixou, Produção vai experimentar o último feijãozinho nojento. Ovo podre. Está corajoso, não é Produção? A cara dele é amiguinhos. Joga fora, Produção. Já experimentou? Engoliu. Não acredito. E não vomitou nem uma vez. Valeu, Produção. Não foi bem um prêmio. Foi mais uma trollagem. Mas lembre-se que você já me trollou também. Qual foi o pior, Produção? Vômito e ovo podre. É, foram os que você fez mais careta. Então amiguinhos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se quiserem mais desafios com a produção aqui no canal, não se esqueça de deixar o seu like. E aguarde que nós voltaremos com mais brincadeiras para vocês. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Tchau, tchau.